Me... We don't carnicar? Algumas palavras são extremamente úteis se você realmente quer se comunicar sem nenhuma questão, sem nenhuma dificuldade em francês. Essas palavras são aquelas que unem duas frases ou dois pedaços de frases diferentes. Eu sou a Elisa Tuchonfin-Arman, criadora do AVEKELISAR e eu aprendi desde pequenininha essas palavras no colégio francês onde eu estudava de uma forma que eu nunca mais me esqueci. É a frase Essa frase tem um som em francês. Parece que eu estou falando. Mas aonde é que está o ornicar? Mas aonde é que está o ornicar? Mas, na verdade, ela junta todas essas palavrinhas que podem conectar duas frases. Hoje você vai aprender todas essas palavras para você conseguir variar e se expressar com maior tranquilidade ao francês. A gente vai descobrir essas palavras na ordem da frase. MÉ MÉ será a primeira palavra que a gente vai explorar. E MÉ significa Então eu posso juntar dois pedaços de frases, por exemplo A segunda palavra é Agora preste atenção, porque na pergunta esse U teria um acento. E ao ter um acento, ele quer dizer Agora, sem acento é uma dessas palavras que conecta dois pedaços de frases. E quer dizer a mesma coisa, a mesmíssima coisa que em português OU OU Mas eu pronuncio U Então a gente já tem o nosso começo da pergunta MÉ U MÉ U MÉ U é do ornicar Terceira palavra É É Bom, aqui na pergunta vai ser um som de É MÉ U É MÉ U É Mas aonde está? MÉ U É Mas a real palavra é a palavra É É Que é exatamente igual em português Que significa É Vamos aos exemplos MÉ U É Então eu poderia falar Eu sou francês Mas eu sou brasileiro Tu é francês Ou tu é brasileiro Ou tu é brasileiro É Eu sou francês E Eu sou brasileiro É Bem, agora vamos à próxima MÉ U É DONC MÉ U É DONC Esse DONC Eu preciso pronunciar o C no final da palavra MÉ U É DONC DONC E significa ENTÃO É uma maneira de falar ENTÃO Seria um sinônimo de ALOR DONC ALOR MÉ U É DONC MÉ U É DONC Mas aonde é que está então Mas aonde é que está então A pergunta até aqui Seria essa DONC Je suis française E brasiliena MÉ U É DONC ORNICAR ORNICAR Bom, agora chegou a hora que é a mais divertida na nossa frase ORNICAR ORNICAR Na minha frase Que me serve pra decorar essas palavras Ela parece um nome de uma pessoa Parece que a pessoa chama ORNICAR ORNICAR Mas na verdade ORNICAR São três palavrinhas ORNICAR Vamos ver o que cada uma delas significa OR significa NO ENTANTO NO ENTANTO Vamos lá Je suis française OR Je suis né au brasil Eu sou francesa No entanto Eu nasci no Brasil NO ENTANTO OR Uma palavrinha bem curta Pra falar tudo isso Agora NI NI Se você já tem assistido aos meus vídeos Provavelmente você já viu Que NI É um tipo de negação Significa NEM Eu poderia dizer Je n'habita Ni au Brésil Ni en France NI NI Muitas vezes eu uso duas vezes o NI D'accord? Então ORNICAR E a gente tem a nossa última palavra da nossa frase de hoje CAR CAR que significa Por que de resposta Como assim Elisa? Por exemplo Eu posso justificar usando CAR Je suis française CAR MA MER É française J'ai donc la nationalité française Très bien Agora Eu quero que você repita Várias vezes comigo MEUEDON CARNICAR MEUEDON CARNICAR E É claro Tá na hora de você Colocar em ação Aqui embaixo Nos comentários Por que? É só assim Que você vai realmente Aprender o conteúdo Que você tem visto por aqui MEUEDON CARNICAR MEUEDON CARNICAR Então Agora chegou a hora Da gente praticar O que a gente conheceu Primeira parte Você vai repetir junto comigo Diversas vezes A frase MEUEDON CARNICAR Pra você nunca mais esquecer isso Vamos primeiro Palavra por palavra MEU E DONC OR NI CAR Très bien Agora vamos A frase completa MEUEDON CARNICAR MEUEDON CARNICAR Acelerando MEUEDON CARNICAR MEUEDON CARNICAR MEUEDON CARNICAR MEUEDON CARNICAR E mais devagar MEUEDON CARNICAR Agora eu te desafio a falar essa frase O mais rápido possível MEUEDON CARNICAR MEUEDON CARNICAR MEUEDON CARNICAR MEUEDON CARNICAR MEUEDON CARNICAR Conseguiu? MEUEDON CARNICAR MEUEDON CARNICAR MEUEDON CARNICAR FOREMOSTICAR DE FAZER ISSO OU PENSAR AH NEM VOUS FAZER DAI VOCÊ NÃO VAI TER DISCULPAS VOCÊ É QUI VAI TÁ BOICOTANDO O SEU CAMINHO E NESTE VÍDEO ESPECIALMÁ POR KO. 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 J'attends ici tes commentaires avec les frases que connecta, des mots que connecta des phrases. Merci beaucoup! Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do Avec Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez! Allez, venez!